Estou aqui, meu beber, estou... Já vai, mulher de Deus. Já vou, amigo. Por quê, minha filha? Porque eu vou jantar agora. Vai jantar com quem? Com doce de leite e um passapinha. É mesmo? Ih, é, vai todo mundo, a doceria. Cuidado com a diabetes, Thalita, pelo amor de Deus. Você é muito nova. Vou chamar o doce de almoço de abada também. Vai, minha filha, faz isso. Meu Deus, você não é normal de jeito nenhum. Tchau, meu amor, tchau. Que Deus abençoe. Boa sorte com os doces aí, com a coluna, viu? Fique com o sutiã, é seu. Tchau. Só me aparece doido, meu irmão. Hoje começa o reality, que é a fazenda, né? Então, vocês perguntando aí pra quem eu vou torcer. Eu tenho muitos amigos que estão lá. Pessoas que gostam muito. Minha vizinha, Marina, que eu conheço há anos. Tem o Rico, que é da turma. Tem o Erasmo, que é um querido, sabe? Tem muita gente. Aí tem a Milady, né? Que a gente gosta. Sempre tem presente no nosso evento. Não é tanta gente. Então, eu optei em não torcer pra ninguém. Certo? Torcer pra todos os meus amigos. Desejo sorte, paz e que eles façam um bom trabalho lá. E que seja lindo, divirta as pessoas. Quando tiver um ou outro paredão que eu não esteja competindo com o outro, aí eu vou lá. Mas nessa fazenda não tem nem como. Mando muitas boas energias. E que Deus abençoe a cada um deles. E que eles saiam de lá maiores. E eu da televisão dei um problema. A gente comprou outro. Tá botando ali no lugar. Não sei o que foi. Manda molhar. A gente já tá colocando ali. Música